E aí galera, aqui é o Ramon Mostrar aqui pra vocês como é que Coloca os temas no Orkut Algumas pessoas não sabem ainda Então eu tô aqui só pra mostrar isso Primeiro, você vai ter que baixar o complemento do Firefox Que é o Guru's Monkey Não é Monkey eu acho Tá aqui o nome, certo? Certo, baixar esse complemento lá no Firefox mesmo Adiciona, instala lá Inicia Aí você vem aqui no orkutplus.org Certo, aí Espera aí, tá Um pouquinho aí Pode instalar Algum O Smonkey Você vai No orkutplus Ativa o O Smonkey aqui Que é um macaquinho Que tem aqui no canto do Firefox Deixa ele feliz aí Deixa eu ver Eu escolhi um tema aqui Iron Man Iron Man Usei o script Pronto Lembrando que tem que tá ativado pra começar a instalar Certo? Instalar Instalado com sucesso Se demora mesmo Essa videoaula Tô fazendo pra minha amiga Carolzinha Especial pra ela Vamos ver Demora um pouquinho Demora um pouquinho mesmo Tá aí, ó Mostrando aqui A ferramenta legal Quem quiser deixar o orkut enfeitado Deixa eu botar outra aqui pra vocês verem Vou botar dessa moça aqui Catrina Tá ativado já ali Bom Pra desativar Deixar seu orkut normal Com o tempo Você vai Você vai Deixar a carinha Triste mesmo Dá um clique ali Deixar ela triste E atualiza Que ele volta ao normal Tá? Aí, ó Vou em Smonkey Aqui Usuário Tirar esse iron Desinstalar Catrina Dois cliques Dois cliques Dá um close Atualiza Certo? O site aqui é muito bom Cadê? Muito bom Tem um monte de coisa legal aqui Dá pra você colocar as medalhinhas Só mostrando aqui Tem Gente que não conhece ainda Javascript Tem umas coisinhas legal aqui Pra quem gosta desse tipo de coisa, tá? Deixa eu ver Bora Não é porque demora um pouquinho Ah E só dá pra Só você que vai ver Certo? No seu computador Outras pessoas não veem Tem gente que não gosta disso Achei Besta, pai Assim mesmo Vamos lá Deixa eu fechar aqui Mostrar pra vocês Tá aqui o nome do programa Tá? Bom Você Tá aí Você já sabe como é Desativa Aí, ó Deu certo aí Deu uma atualizada Desativei o Grazy Monkey Aí, ó Voltou ao normal Certo? Então é isso aí Valeu Falou